O Centro de Memória, na realidade, ele surge como uma ideia do professor Zeferino Vaz. No entanto, ele só vai se concretizar em 1985, quando o professor José Roberto do Amaral Lapa foi eleito presidente do Conselho Científico e foi seu primeiro diretor. E o professor Lapa estabeleceu as pazes em cima das quais nós, do Centro de Memória, trabalhamos até hoje. Nós temos diversos acervos documentais, fotográficos, temos uma hemeroteca riquíssima e temos um material de valor inestimável, com originais, como por exemplo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que ele vai do final do século XVIII até 1940, sendo uma fonte riquíssima de pesquisa. A nossa iconografia também tem um material muito bonito e muito importante para a pesquisa, que são os registros fotográficos das cidades realizados pelo fotógrafo V8. Esses são dois de inúmeros e incontáveis arquivos que nós detemos. Nós temos também uma biblioteca que, no meu entendimento, se ela não é a melhor, ela é uma das melhores da cidade sobre a cidade de Campinas hoje, que tem mais livros e maior documentação sobre a cidade de Campinas. O Centro de Memórias fez 30 anos e ele vem acompanhando a história e o crescimento da Universidade, da Unicamp, e se colocando como um centro de excelência em termos de pesquisa, não só sobre a cidade de Campinas, mas também de algumas cidades da região e algumas histórias regionais. Então, acho que nós vemos acompanhando o crescimento da Unicamp e a excelência que essa universidade se destaca. A Unicamp